Quando eu fui fazer uma palestra da Gartner, em 2015, ainda estava com o meu livrinho Gestão 3.0, logo depois da palestra, a jornalista da Época Negócio veio me entrevistar e aí eu falei da visão que eu estava tendo e o título do artigo foi Vamos Acabar com os Gerentes. No meio da palestra, ou no meio da entrevista, eu disse isso, ela destacou isso no título e aquilo foi um Deus nos acuda pessoal. Os grandes gurus da administração no Brasil que leram aquilo vieram dando cacetada, dizendo que é impossível você ter numa organização sem gerente, isso é a base estruturante e tal, vieram. E aí se você for ler o artigo, em nenhum momento naquele artigo eu disse que a gente vai acabar com o gerente na gestão. E aí que vem o problema da mudança de paradigma filosófico da administração, que eu tenho dito aqui. A administração é filha do modelo de comunicação. Se você mudar o modelo de comunicação, você muda o modelo de administração. Então, quando a gente vai partir para a uberização, a uberização é o modelo de administração em que há um alto gerenciamento da comunidade de consumo. Comparando hoje, já hoje, no atual estágio da curadoria que nós temos hoje no mercado. Se você comparar o número necessário de gerente, por exemplo, numa empresa de transporte com mil motoristas, mil motoristas, e comparar com o uber que tem milhões, você vai ver que a relação gerente, pessoas que trabalham ali dentro do processo, despencou. Porque você transferiu para o consumidor, você transferiu para o motorista determinadas responsabilidades que eram do antigo gerente. Aí, quando a gente faz esse debate aqui na escola, e faz de maneira geral, as pessoas, não, tudo bem, na área de serviços, beleza, está aí, a gente está vendo isso, mas na minha área, em determinadas áreas, isso é impossível, a gente começar a falar disso em uberização e tudo. Então, aí eu respondo da seguinte maneira, olha só, paralelo à uberização, paralelo à descentralização progressiva, a gente está tendo um movimento de forte inovação. A relação custo-benefício da uberização é muito melhor do que o modelo anterior. Então, será que os empreendedores não vão começar a olhar as barreiras que existem em termos de matéria-prime, em termos de mudanças de processo, para uberizar todos os setores, gradualmente vai, ah, aqui não pode, porque isso aqui é minério, nunca vai substituir o minério. Aí, de repente, as pessoas começam a procurar substitutos do minério, de maneira descentralizada, e, de repente, você coloca essa descentralização numa plataforma de uberização, e, de repente, gradualmente, você vai passando da demanda de toneladas e toneladas de minério para um modelo descentralizado com substituição de matéria-prima a partir de determinado contexto. Não? Não vai acontecer isso? Será que isso é impossível? Então, eu sempre digo, cara, segura a onda aí. Eu não consigo ver determinados setores hoje sendo uberizados, mas eu vejo, por outro lado, empreendedores e clientes totalmente disponíveis para pensar como aquilo vai poder ser, passar para essa nova situação. Então, esse é o debate que está aí, a gente discute isso muito na escola, e eu digo, olha, aonde puder ser uberizado, vai. A uberização, né, a uberização transforma empresas, líderes e locomotivas. E as pessoas têm que tomar muito cuidado com esse discurso, com essa verdade de dizer isso nunca vai acontecer em tal setor. Deixar uma margem de dúvida e ser aquela pessoa que vai analisar a possibilidade e não a pessoa que está resistindo contra a possibilidade. É isso, o que vocês dizem? Deixar vocês com depoimentos do doutor Fernando Potti, um dos nossos masters da escola. Transformação digital é um velcro que tudo cabe nela. Então, como é que você faz uma mudança de transformação digital numa organização, se ninguém sabe o que é? É essa discussão, é esse debate, é essa maluquice, é essa doideira, é essa reflexão crítica, é com grupos maravilhosos, gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro, leituras de livros que a gente critica. É tudo isso que a gente faz na escola bimodal de futurismo competitivo. Galera, convidando você aí para vir para sair aí de Matrix. Toma pílula vermelha, vou te dar o zap da pílula vermelha. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nepô, quero ser bimodal. Bora, cara? Eu together. Eu vou te dar o sal strengthenimento. Eu vou te dar o dano. Eu tenho a meeder, Eu tô 했ando um praia